Temos aí um recurso, porque no consultório a gente acaba usando o computador para a tela maior. Mas, por vezes, o paciente quer fazer a atividade em casa, no celular ou no tablet. E tem algo muito bacana. Nós estamos agora com uma nova tecnologia, que se chama PWA. Então, é possível baixar o iconezinho do Afinando na tela do seu celular. Aí você clica e já entra direto no próprio programa, no próprio Afinando. É delicioso, é rápido. Não vai carregar ali a memória do seu celular, não vai consumir espaço, porque essa tecnologia é muito responsiva. Você tocou o dedo ali, imediatamente aparece, inclusive, as metas, vou aparecer aqui, para estimular o paciente. Então, está super ágil, prático, e ninguém mais vai ter aquela desculpa de, puxa, tem que usar o computador para fazer os ovos. Não. No celular, no tablet, tocando nesse ícone, facilita, inclusive, o uso para, por exemplo, idosos com mais dificuldade, de desfaz, entrar e procurar. Já está lá na telinha. É só clicar o dedo no ícone do Afinandinho e não entrar nesse universo de estimulação das habilidades auditivas, cerebrais e de linguagem. Obrigado. 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 Obrigado.